Alexandre Pato pode estar voltando ao futebol brasileiro em 2023. Atuando na MLS, nos Estados Unidos, o atacante já experiente defende as cores do Orlando. Mas pelo fato do jogador ter uma boa amizade com o dirigente do Fortaleza, o jogador pode pintar aqui no Leão em 2023, segundo avança Jorge Nicola. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notícias diárias sobre o Fortaleza. Pato tem 33 anos de idade e tem contrato com o clube americano até o final deste ano. Ou seja, para voltar para o Brasil em 2023, a operação seria a custo zero, com o Fortaleza pagando apenas seu salário mensal. Se for contratado, chegará para o lugar do experiente Pikachu, que deixou o clube há alguns meses. O dirigente do clube cearense mantém conversas com Pato em uma possível volta. As partes têm vontade em retomar uma antiga parceria, mas a lesão do jogador pode ser um grande problema e assim, Pato permanecer na América ou procurar outro clube. No futebol brasileiro, Pato viveu um de seus auges na carreira com as cores do São Paulo, em sua primeira passagem pelo clube do Morumbi. Depois disso, ele chegou a vestir as cores do gigante paulista, mas acabou não indo bem. Se voltar ao Brasil, será sua terceira passagem por aqui. Na carreira, Pato viveu seu auge no Milan, da Itália, mas teve seu futuro no futebol prejudicado por lesões. No Brasil, é cria do Inter e soma uma passagem polêmica pelo Corinthians. E aí, torcedor do Leão, você concorda com a vinda de Pato para o Fortaleza? Deixe sua opinião nos comentários.